Bom dia pessoal, aqui estamos na fazenda Soares, na região norte de Terezina, administrada pelo senhor Reginaldo, que logo estará aqui, vim adiantando aqui, vim nessa área de plantio de material genético caraíba, um material que é voltado para a produção de milho verde e pomonha, um material muito bom, essa semana já saiu uma carga de 12 mil espigas com a área teste, graças a Deus, foi uma área teste inicial e estão muito satisfeitos com a produção, viu pessoal, é um material que nós estamos a primeira vez sendo implantado aqui na região de Terezina e região, já tem outros municípios sendo plantados, na região de Nazária, região de Pau d'Arco, também em Timon, no Maranhão, ali na região da localidade do Campo Grande, Itaguará, já está sendo plantado, entre outros que a gente já está sendo implantado aqui na região, como vocês veem aqui pessoal, um material muito bem desenvolvido, um material que é significante mesmo, por conta de que nós saímos de um período chuvoso que não foi muito intenso, não foi muito distribuído, mas ofereceu uma, não ofereceu aquela umidade significativa, mas foi continuado com o sistema de irrigação, né, irrigação convencional e deu para desenvolver, né, não foi utilizado uma adubação muito forçada, uma adubação não chega nem a ser média, mas foi uma que deu para suprir, muito uniforme pessoal, muito mesmo, aí imagina se a gente elevar o nível de adubação, né, uma adubaçãozinha leve, mas estamos aqui, viu, e aí e aí E aí E aí E aí E aí E aí